Olá pessoal, tudo bom? Estamos hoje fazendo o nosso primeiro programa ao vivo, já antecipadamente pedimos desculpas pelas falhas que deverão ocorrer, que a inexperiência vai ter uma parcela nessa parte da transmissão. Então nós vamos estar fazendo semanalmente esse programa para estar divulgando o torneio Inter Equipes, que leva o nome do nosso patrocinador Master, que é a Natus, que tem inúmeros produtos aí naturais, para a gente estar divulgando. Então, agradecer a presença do Gil, que está aqui como representante do patrocinador Natus. Gil, a gente fica muito honrado aí que a Natus tocou a ideia de fazer esse evento, que a gente imagina que ganhe uma grande proporção aqui na BC e talvez até no estado de São Paulo. A gente queria agradecer, contamos com vocês aí para a Fibre, para a gente fazer o evento até, esses dois eventos que ocorrerão no segundo semestre. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Neuzinha. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, Rodrigo. É um prazer para nós poder patrocinar o tênis aqui na região. Um dos pontos principais da Natus é fortalecer o esporte, a qualidade de vida e a saúde de todo mundo aí que participa e consome os nossos produtos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Que é isso. A gente também agradece ao patrocinador WM, que está urgentemente cedendo alguns bonés para nós darmos de brinde. Ao posto 5, do nosso amigo Nilção, que fica em São Caetano, na Goiás, próximo à Chascaria. Vivando. Vivando. Obrigado. E também agradecer ao nosso outro patrocinador da Clínica Alameda São Caetano, que é o nosso amigo Delphi. Muito obrigado, Delphi. Agradecemos a vocês que acreditam no nosso projeto. Agradecer também ao Ricardo Cani, do Clube Esportivo da Penha, que está fazendo aí um movimento lá do clube. Achei muito bacana. Já estamos aí em alguns clubes em São Paulo, Carlinhos. Bacana poder estar atingindo fora o ABC também com um evento tão bacana como esse. Legal. E convidar a todos os participantes que se inscrevam no nosso canal e vejam o que a gente está postando lá. E vamos, então, ser nossos convidados, além do Juliano representando o patrocinador Master, nós temos aqui da Liga o Carlinhos e a Neuza. Estamos muito honrados em que eles têm topado em fazer a parceria conosco. Acho que, para nós, é uma dádiva ter parceiros desse porte e que eles também acreditaram e entenderam o projeto. Nós estamos aqui para somar, fomentar o tênis no ABC, trazer mais participantes para ambos projetos. Na verdade, a nossa ideia é que no ano que vem existe alguma coligação que realmente a gente possa estar trazendo todo mundo para estar participando dos dois eventos, dos dois eventos, somando aqui no nosso querido ABC. Carlinhos, eu, como tênis, agradeço o empenho de vocês em perder os finais de semana, irem nos acompanhar nos torneios, tirar foto da galera. Realmente, para nós, é um tão carinho que vocês têm conosco. Realmente, a gente só pode agradecer tudo o que vocês fazem pela gente no ABC. E a palavra, então, para a abertura aqui, que vocês possam estar nos contando aí um pouquinho de como surgiu a Liga no ABC. Gostaria que vocês dessem boa noite aos nossos internautas e começamos por aí, que eu acho que muita gente não sabe, né, Carlinhos? É verdade. Para nós, é uma satisfação enorme participar dos primeiros programas. Sobre a Liga, a Liga, no mês que vem, vai completar 14 anos de existência. Tudo isso, já? Tudo isso. Puxa! O nosso primeiro presidente foi o Eduardo Borba, não sei se vocês conhecem, professor, jornalista, que há 14 anos... Nessa época, eu não tinha voltado a jogar tênis ainda, né, Carlinhos? Então, teve a iniciativa de, nossa, vamos criar a Liga ABC de tênis, né? Se reunimos, não foi fácil, vocês imaginam, 14 anos atrás, criar uma Liga de tênis na região, né? E hoje a gente tem mais ou menos 3.900... Quase 4.000 associados? Não, não. No Facebook. Ah, no Facebook, seguidores. Puxa, é bastante também, é. E mais ou menos 2.000... 2.200 tênis que já passaram na Liga, jogaram... Que fantástico, hein? Que fantástico! E cadastrado tem uns 400 tênis que jogam direto, sem ratir. São ativos. Mais ou menos, uma média de menos de 400 por ano. Isso é bacana. E a gente nunca pode deixar de agradecer aos clubes que sempre participaram com a gente, os professores, as academias... Que pegam o pessoal para a gente e a gente atender, isso aí é que... Mas eu acho que não tem mais como ver a nossa ABC sem a Liga hoje, né? Porque a Liga movimenta, o pessoal fica, descansa no final de semana, dois no máximo e já está se preparando para o próximo, né? Porque eu tenho ideia, na época, a Liga foi estudada, e disse que lá de menos, os 400 tênis da região. Nossa! Você vê, agora nós temos 2.200 cadastrados. Sim, sim. Então, a evolução foi muito grande. E deve ter uma rotatividade, a pessoa se machuca, viaja... Mas como média, quase 500 participantes que são assíduos nessa rotatividade nos torneios. É bastante coisa, é um trabalho maravilhoso também, é um grande prazer estar aqui hoje, né? E dando todo o apoio possível para vocês, a gente espera que vocês façam um bom trabalho também. Contamos com a ajuda de vocês, Ué! Toda essa expertise que vocês ganharam tem que nos ajudar, né? Qualquer evento que venha fortalecer esse esporte aqui na região, a gente vai sempre apoiar, a Liga sempre vai apoiar vocês. Nós sempre apoiamos. Isso eu não tenho dúvida, até porque eu sou particularmente um testemunho vivo aí do tanto que vocês fazem, principalmente pelas pessoas que amam tanto, que têm uma paixão excessiva pelo esporte. Eu sei que vocês procuram trazer todas as facilidades, todas as parcerias possíveis para que todos participem, tanto os tenistas como os clubes, que haja um engajamento total. Infelizmente, não são todos assim, mas a gente devagarinho vai conquistando os que não são, né, Carlos? Eu tenho certeza que aquela experiência de uma vez... Com certeza vai dar tudo certo. A parte da etapa das duplas, porque isso eu acompanhei a criação tem pouco tempo e eu vi que realmente foi uma coisa que acabou ganhando um peso. Hoje nós temos, eu falo pelo que eu... as etapas, não souber nada, eu procuro jogar para prestigiar o clube, óbvio também, além de vocês. E eu vejo que lá são... bate recorde de inscritos. Eu acho isso fantástico, porque dupla não é uma coisa tão assim, tão comum, né, Carlinhos? Explica para nós aí. É difícil, porque o pessoal, no começo, era muito resistente à dupla. E a gente fez o nosso calendário, então, em duas etapas, na simples, a gente poderia jogar duas duplas. Hum... No máximo. Contava pontos para o ranking... Da simples, pessoal. E sobrevava, assim, entre aspas, as pessoas participarem, né, porque... Para pontuar. Para pontuar. Perfeito. Excelente atrativo, por sinal. Porque na dupla, a pontuação, praticamente, é maior. Porque você já, normalmente, já entra lá nas oitavas, nas quartas, ou, de repente, até na cemica. Sim, se der a poucos inscritos, então você entra pontuando bem. Exatamente. Então, isso facilitou muito. Muita gente que não gostava de dupla começou a... A participar para pontuar e acabou perdendo gosto, porque tem mais... O lado do soberano está mais de 100 duplas. Nós chegamos a ter 100 duplas. Fantástico. Hoje, diminuiu um pouco, mas nós chegamos aqui, sem dúvidas. Bacana. 200 acessões. 200 numa etapa... De uma coisa que não tem tanta tradição, que é a dupla, né? Fantástico. Por isso que eu acho importante esses eventos novos. Porque a dupla foi uma coisa, assim, que a gente nunca tem ritmo ainda, que tem tanto sucesso. Sim. E hoje, a dupla é o carro-chefe da liga, né? Perfeito. É o que está motivando o pessoal. E é bacana que é uma coisa que faz a interatividade dos amigos. Mas tu tem que ter um parceiro. São quatro pessoas na quadra, não duas. Nossa, muita gente fala... Como foi bom criar a liga aqui na BC. A gente conheceu tantas pessoas, criamos vários amigos. Com certeza. A gente se conhecia, agora se conhece. Uma curiosidade. Esse casal joga tênis há quanto tempo? O Aneu já joga há 30 anos. 30 anos? Bicho! Nossa! Aí, o Rodrigo, você é tua idade. É quase isso. Eu estava aprendendo a cantar. E tu, Neuzinha? É engraçada a história da Neuza. Por quê? Eu já jogava os torneios e a Neuza só acompanhava. Aí eu vim com o Mestre. Um dia eu marquei uma aula. Ela nem sabia. Marquei a aula para ela e falei, hoje eu vou para a aula. Nunca a mãe largou o tênis. Aí depois começou a me colocar nos torneios. Mas ele me inscrevia lá em Sorocaba. Eu inscrevia não sei aonde. Tinha dias que eu tinha que fazer três jogos no mesmo dia. Nossa!